O ancestral é a marca que fica no chão O samba e a nata é o topo da evolução O samba e a nata é o topo da evolução O samba e a nata é o topo da evolução O samba e a nata é o topo da evolução O samba e a nata é o topo da evolução O samba e a nata é o topo da evolução Se fecha a terra e tem sozinha Igual que santo é o cuidado Que nunca me falta na guarda Só me contigo já risada No santo eu encontrei a paz A terra e tem sozinha A roda de amor e a cor de luz A cor de boca, a língua de sombra vai Recua, peço que vem no colifão Palavras cantadas, melodias cortadas A madrugada falou com a chave em toda traição Vem vai girar, girar, girar Vem vai girar, girar, girar A roda é a roda ancestral É a marca que fica no chão O samba é a mata é o corpo da revolução Vem vai girar, girar, girar Vem vai girar, girar, girar A roda é a mão central, e a lágrima que vira o chão, e a lágrima é o povo da revolução.